Eu consegui acompanhar desde o início, então vamos começar a nossa aula. A busca está cada vez maior da beleza. As pessoas estão buscando melhorar a alimentação em busca de um padrão de beleza ideal. E as pessoas estão recorrendo cada vez mais a diversos tipos de métodos para alcançar essa beleza. Fazem dietas extremamente restritivas, loucas mesmo. Cada hora tem uma dieta mais absurda que a outra, porque está na moda. A famosa tal faz, então eu vou fazer também porque vai dar certo. Nem sempre isso dá um resultado, nem sempre isso é eficaz. O ideal mesmo é a gente sempre procurar a orientação de um profissional da área, no caso o nutricionista, para estar auxiliando a gente e ter uma... Em vez de fazer uma dieta, fazer uma reeducação alimentar. Não adianta nada fazer essas dietas malucas, muito restritivas, porque senão depois a gente não aguenta ficar muito tempo só na proteína, muito tempo só, sem algum... Cortar de uma vez um grupo de alimento ou outro. O ideal é a gente aprender a comer certo, aprender a comer bem. Não mexe nos meus slides. Espera aí que tiraram os slides. Pronto, assumiu o controle. Então as pessoas vêm cada vez mais buscando atingir metas meio que irreais, de corpo, de padrão de beleza. Buscam dietas, exercícios físicos, cirurgias, procedimentos estéticos, tudo o que elas podem fazer em busca dessa beleza, desse padrão de beleza, elas estão fazendo. Atualmente, as pessoas estão mudando bastante esses hábitos alimentares, estão criando essa consciência alimentar, melhorando a qualidade de vida deles através da alimentação. Então as pessoas estão começando a entender que a gente precisa trazer essa saúde, essa busca pelo belo tem que ser de uma forma saudável. Esse projeto fitness não pode ser só de verão, tem que ser constante. A gente tem que ter a alimentação saudável e equilibrada. Dessa forma, elas estão buscando mais orientação nutricional. Vêm buscando nas nossas cabines, na cabine da esteticista, um apoio, uma coisa para estar auxiliando na dieta, para estar ali trazendo um melhor resultado para o corpo. Vitória. Oi. A Jayce está falando que ela não está conseguindo acessar a aula, que ela mandou o link de novo, mas diz ela que não está dando acesso. O que está dando lá para ela? Pede para ela fazer um print, mandar lá no grupo. Ela mandou lá no grupo, está aparecendo a tela toda preta. Eu vou pedir para a Joelma ajudar a nós. Joel. . 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 A Joama vai ajudar ela. Já gritei a Joama aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Eu não estava com a tela do WhatsApp aberta. Obrigada, viu? De nada. Principais informações nutricionais no tratamento estético. A gente precisa avaliar a ingestão dos micronutrientes através de exames laboratoriais. Quem é que vai solicitar esses exames? É a nutricionista. Por isso que a gente tem que estar trabalhando sempre com uma equipe multidisciplinar. Vários profissionais para estar ali auxiliando nos procedimentos estéticos. Esses micronutrientes, eles agravam, eles trazem vários agravos nos tratamentos estéticos. Estão relacionados à deficiência dos nutrientes eficientes específicos que resultam em equilíbrio ou no desequilíbrio metabólico. Acontece por falta desses nutrientes, acontecem diversas desordens estéticas. Como problema com acne, flacidez, celulite, envelhecimento precoce, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas. Tudo isso vem de uma má alimentação, da falta de algum nutriente, alguma vitamina. Então, se a gente pedir, né? Olha, vai ao nutricionista, pede para ele passar todos os exames. Outra pessoa que também pode pedir esses exames laboratoriais é o endócrino. Que também dá para a gente trabalhar, fazer parcerias muito grandes com os endócrinos. A anamnese deve ser bem detalhada, né? Abordando diversas questões sobre os hábitos alimentares das pessoas. Bem como as queixas dele, né? É gordura localizada, é celulite. Então, vamos entender o que que essa pessoa está... Como é que essa pessoa está se alimentando? Para estar com esse acúmulo, né? Com essa... Com a flacidez, né? O que que está faltando ali? Pode ser uma falta da vitamina D ou falta da vitamina C. A gente pode estar pedindo para ela estar, né? Com o auxílio ali do nutricionista, pedindo indicação de suplementações. A gente pode trabalhar tanto com nutracêuticos quanto com o próprio alimento, né? In natura. Que a pessoa vai conseguir repor essa deficiência e vai estar auxiliando no procedimento estético. A gente conseguiu entrar? Consegui, obrigada. Bem-vinda. Desculpa a confusão, Geice. Imagina. Problema não. A avaliação, ela deve... A gente está falando hoje, Geice, sobre hábitos alimentares, tá bom? Eu gravei a aula, então você vai conseguir pegar o início, tá? Não preocupa, não. Obrigada, senhora. Certinho, obrigada. A gente tem que verificar, né, todos os parâmetros, né, de classificação de percentual de gordura, o estado nutricional, avaliar os sinais clínicos, o histórico de evolução no tratamento estético, junto com a alimentação, né, com o plano alimentar. Como é que essa pessoa está se alimentando, faz um recordatório, né, da pessoa. Desde o momento que ela acorda até o momento que finaliza o dia, tudo que ela está ingerindo, para poder estar levando a ela ter essa consciência de que se ela não tiver uma disciplina alimentar, os procedimentos estéticos vão demorar ainda mais para dar resultado. Então, se ela vir junto com a gente, né, nesse trabalho, nesse tratamento, a gente consegue garantir o resultado do nosso procedimento. A gente também tem que pegar no pé delas com a ingestão adequada, além dos nutrientes, adequada do nível de água, né, na quantidade de água. Principalmente agora, em casa, as pessoas esquecem de beber água, né, tem mais costume de ingerir a quantidade correta de líquido quando faz atividade física, né, quando está no trabalho. Em casa, a gente meio que relaxa, né, descansa e esquece que tem que tomar água, tem que beber água. A gente vai lá junto com elas, né, na pirâmide alimentar e mostra que a gente tem que ter aquele equilíbrio. Não pode estar, né, só com uma parte da pirâmide, tem que ser uma alimentação equilibrada. Junto ali com o nutricionista, a gente pode estar indicando alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos que vão estar estimulando a produção de colágeno, de elastina, isso vai estar auxiliando no nosso tratamento. Então, por que não orientar? Nós não podemos prescrever dietas, mas podemos dar orientações. A gente tem que estudar alguns alimentos, né, que são antioxidantes, que ajudam a combater ali os radicais livres. O que os radicais livres fazem? Eles vão matando as células, as nossas células. Então, vai aumentando o nosso envelhecimento, vai ao envelhecimento precoce da nossa pele. Então, se a gente souber, né, alguns alimentos que são antioxidantes, a gente consegue orientar ela. Ó, tenta ingerir um pouco mais de vitamina C, alimentos que possuam, né, a vitamina E, e você falar pra elas. E, às vezes, a pessoa fala, gente, o que é que tem vitamina C? Eu não sei. Ah, o limão tem vitamina C. O que mais que tem vitamina C? Alguém sabe me dizer? De me falar algum alimento que é antioxidante? Laranja, o abacaxi... Laranja também. Isso mesmo, laranja, abacaxi... Quais outros alimentos que vocês conhecem? Que fazem bem pra pele, que é antioxidante? O gengibre... O gengibre é excelente, ele é termogênico também. Ele acelera o metabolismo. Uma fruta que tem mais vitamina C que o limão, e que pouquíssimas pessoas sabem, é a goiaba. Vocês acreditam nisso? Pois é, verdade. A goiaba tem muito mais vitamina C que o limão. Por isso que é legal. Às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de laranja. Mas você gosta de goiaba? Você gosta de morango? Tudo isso tem vitamina C. Acerola. Então a gente pode estar indicando substituições pra elas. Essa parte de nutrição, ela é muito interessante. Porque não vai trabalhar só a parte estética, né? Tá trabalhando a parte nutricional e vai melhorar o corpo como um todo. Não só a flacidez e a celulite. Se a pessoa se alimenta bem, vai melhorar a pele, né? A acne, vai melhorar as rugas, a queda de cabelo. Isso são coisas, né? São disfunções estéticas que mexem com todas as mulheres, com todas as pessoas. Com os homens também, né? Se a pessoa tem essa orientação nutricional, a gente pode estar revertendo vários casos. A gente sabe que a gente fica doida, né? Quando começa a cair muito cabelo. Por mais que a dermatologista diga que é normal que pode cair até 100 fios de cabelo por dia. Mas a gente sempre fala que tem mais de 100 fios naquele tufo que caiu, né? E com uma semana sem lavar o cabelo, na hora que penteia, cai os 100 fios dos 7 dias de uma vez só. E a pessoa fica doida. Mas se a gente conseguir, né? Falar, olha, o alecrim, por exemplo. Ele é um antioxidante e ele é excelente. A gente pode estar colocando ele na alimentação ou nos tônicos, né? Colocar junto com o shampoo pra estar estimulando essa desintoxicação do couro cabeludo também. Então vai diminuir a queda de cabelo da pessoa. Então é legal saber essas diquinhas pra poder dar pra cliente também. Você vai ter um diferencial. Nesse slide aí eu coloquei alguns exemplos, achei essa foto legal, que tem alguns exemplos de alimentos antioxidantes que ajudam a prevenir algumas doenças. E aí ele tá falando quais são as frutas vermelhas, né? Todas as frutas vermelhas ativam a circulação e ajudam a eliminar as toxinas. As frutas que são verdes, né? Os legumes verdes, a cor verde escura. Ajudam a cuidar ali da visão e combate a má digestão e bloqueiam os tumores. O verde escuro também, ele tem bastante ferro, né? A gente consegue substituir, até mesmo, a proteína animal pelo verde escuro, pelos legumes verdes escuros. Por isso que existe o pessoal que não come carne, né? Então eles conseguem estar substituindo ali pelos vegetais e as frutas. O chá verde fornece energia, previne do câncer, ajuda ali na perca de peso. Por quê? Porque ele é diurético e acelera o metabolismo. As castanhas, né? São oleaginosos. Eles reduzem o colesterol ruim e combatem o envelhecimento da pele. Tudo que é alaranjado, cenoura, abóbora, mamão, melhora a saúde da pele e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O chocolate amargo protege o coração e garante o bom humor. Isso eu acho que é mentira. Porque se a pessoa tá comendo chocolate amargo, ela não é feliz, né? Então não tem como ter bom humor. É uma piada, tá? Pode rir, eu deixo. Eu concordo. Eu até gosto do chocolate amargo. Gente, já que vai ser chocolate, o homem é um com gordura, né? Faz favor. Pode ser um meio amargo, então? Eu adoro é chocolate branco. Quer trem mais doce que o chocolate branco? Pensa. Agora chocolate amargo é maldade. Marra a boca da gente, olha. Outras substâncias aqui, ó. Antioxidantes, que a gente pode estar encontrando. O licopeno. O licopeno é o que dá a cor vermelha do tomate, da melancia, do morango. Então, nessas frutas a gente consegue encontrar licopeno. O licopeno, ele vai estar estimulando a produção de colágeno, de elastina, antioxidante também, tá? Vai estar ajudando no envelhecimento precoce da nossa pele. Então, vai combater o envelhecimento da pele. Ah, eu fiquei sabendo que o projeto integrador de vocês... Vocês já tiveram aula com a Joelma? Já, né? Sim. O tema de vocês é envelhecimento, não é? Já mudou ou não? Não, é isso. Ah, sei que estava dando spoiler. Então, vocês já podem estar anotando aí, ó. Esses alimentos que são antioxidantes, eles combatem o envelhecimento precoce. Então, independente se for o envelhecimento cutâneo ou o muscular, a gente vai conseguir combater ali. Os betacarotenos, onde que a gente encontra? O betacaroteno, o betacaroteno, o betacaroteno, o betacaroteno, que é um antioxidante excelente. Ajuda na produção da melanina, né? O pessoal que vai para o bronze tem que tomar aquele suco de cenoura para poder destacar, de laranja com cenoura, para poder destacar o bronzeado. É por causa disso, por causa do betacaroteno. Os flavanoides, os flavanoides, eles são encontrados no chá verde, no brócolis, na salsa. Ele é extremamente diurético. Ele é excelente na retenção de líquidos também. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? A vitamina A, a gente encontra no fígado, na gema do ovo. A gema do ovo é aquela parte amarelinha do ovo, tá bom? O leite, na manteiga, nas folhas verdes escuras, nas hortaliças, de cor amarela e laranja. A vitamina A, ela ajuda na produção do colágeno. Também ajuda a clarear a pele. Ajuda a uniformizar o tom da pele. A vitamina C, que a gente encontra nas frutas cítricas, tá o laranja, o kiwi, na acerola, no tomate, no pimentão. A vitamina C, ela estimula também a produção de colágeno e de elastina da nossa pele. Então, ajuda a firmar a pele da gente. A gente sabe que a molécula de colágeno, ela é muito grande. Quando a gente ingere o colágeno hidrolisado, o nosso corpo não consegue absorver por completo. Então, 70% do que a gente tá ingerindo, a gente tá eliminando. Se você consome alimentos com a vitamina A, vitamina E, vitamina C, você tá estimulando a sua produção natural de colágeno. E na hora que você for fazer a ingestão do nutracêutico de colágeno, você vai tá conseguindo otimizar essa absorção do seu organismo. Por isso que a maioria dos colágenos que a gente toma, né, nos nutracêuticos, eles têm sabor de laranja, né, eles têm a vitamina C junto com o colágeno, pra poder estimular essa absorção. Quando eu era pequena, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu era pequena, uma prima minha teve anemia. E quando a prima tem anemia, a mãe acha que você vai ter anemia também, né? E começou a dar fígado de boi pra gente comer em casa, pra poder não ter anemia, pra ter esse ferro, né? E o famoso suco de laranja com fígado. Minha mãe batia no liquidificador o fígado cru com laranja, pra gente tomar em casa, pra evitar de ter anemia. Isso porque eu nunca tive anemia, quem teve foi minha prima. Na verdade, em casa a gente teve, foi excesso de ferro no sangue, de tanto fígado que a gente comia. Quem quer falar alguma coisa? Pode falar. Também com essa prevenção aí, nem tem como ter. Não, pensa. O fígado cru batido no liquidificador com laranja. Uma delícia! Ah, credo. Nem. Se o fígado sozinho já é gostoso, imagina com laranja. Uma coisa... É bom, é bom. Experimenta qualquer dia, depois você me conta. Vai ficar pra próxima reencarnação. Olha! Promessa é dívida, hein? Na próxima reencarnação você vai ter que comer. Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Fugiu o pensamento. Fugiu o fígado. Ah, lembrei. Quando a gente tem dengue, o pessoal fala pra comer, né? Os pessoal, os antigos. Fala pra gente comer inhame. Pra poder fortalecer o sistema imunológico, pra poder sarar. E eu também detesto inhame. E o inhame, né? Cientificamente falando, ele é um depurativo do sangue. Ele ajuda a limpar, né? Desintoxicar o seu organismo. Eu tive dengue e só sarei quando eu comi o tal do inhame. Só de raiva. Não, não acredito, gente. Só porque eu não gosto de inhame eu tenho que comer esse trem. E eu só sarei depois que eu comecei a comer o inhame. O suco de limão. Eu comecei o dengue, só que as placas dela não abaixam por causa disso. Porque ela comeu o inhame. Tá vendo? Todo mundo que fala que pega dengue e come inhame, o grau não progride, né? Não vai pra hemorrágica. E a pessoa começa a fortalecer mais. Vai melhorando, vai sarando. Uma coisa que eu já fiz e deu certo também foi bater, fazer o suco de limão no litificador com o inhame. Fica parecendo aquele suco de limão suíço, que a gente põe em leite, sabe? O inhame cru com o suco de limão. Ele é um antioxidante. Então, se você tiver com muita espinha, se você tomar, você vai pôr pra fora. Então, vai sair tudo. Todas as impurezas que estão no seu corpo vai sair. Então, você tem... Eu fiz a minha menina tomar uma semana. Todo dia um copo de suco de limão com inhame. Ela ficou horrorosa. Parecendo um choquito de tanta espinha. Mas depois de uma semana, a pele ficou limpinha. Porque saiu tudo. Só que como ela é adolescente, então é hormonal. É da idade. As espinhas, a acne vai e vem. Se ela consumisse todo dia, não vinha. Mas não aceita o que a mãe fala, tá vendo? Mas o inhame é excelente. Então, quem não come, amaceta no feijão, pra esconder o gosto dele. E come pelo menos uma vez na semana, porque é muito bom pra saúde. Voltando lá pros slides. O selênio. O selênio é top. O selênio, ele encontra nos cereais, no leite, na manteiga, no pão integral. Por quê? Porque o pão integral tem cereais. Na aveia, no salmão, no camarão e nas castanhas. O selênio, ele estimula a produção do seu corpo de vitamina D. A vitamina D é importantíssima pro cálcio, pros ossos, pros dentes. Então, não só pra isso, né? O selênio, ele tem N funções, tem milhares de funções. Ele é excelente. É um antioxidante, é ótimo. Melhora ali a qualidade nutritiva da célula, sabe? O cobre também é muito bom. Ele é achado no fígado, nas nozes e nas leguminosas. O zinco, né? A gente encontra no leite, no queijo, nos ovos, no farelo de trigo, na carne. Então, eles são excelentes. combatem a acne, o envelhecimento da pele e tem essa ação também antioxidante, né? Todos esses aí tem essa ação antioxidante. Eu tô falando tanto de, né? Tô falando tanto sobre alimentos antioxidantes. Vocês conhecem outros benefícios, além desses que eu falei, de combater o envelhecimento da pele? dos produtos antes do das, dos alimentos antioxidantes? Não? Sim? Hum? Não. Eu lembro agora. Eu também não tô lembrada, não. Os alimentos antioxidantes, ele ajuda o nosso organismo de diversas formas, diversas formas, diversas maneiras, né? Tem um resultado incrível na beleza da pele, né? A gente conquista essa beleza através desses alimentos antioxidantes. Eles ajudam a reduzir, né? O envelhecimento da pele, as rugas, a flacidez, eles ajudam a reparar os danos causados na pele, os danos causados através da poluição, né? Causados pelo sol. Os antioxidantes como selene, a vitamina C, a vitamina E, ajudam a proteger do sol. Os raios solares, esses ultravioletas, eles podem danificar a nossa pele e isso, com o dia a dia, vai só agravando mais essa ação do sol, né? Desses raios ultravioletas. E essa ação antioxidante auxilia no fluxo do sangue, né? Aumenta ali o crescimento de novas células, faz com que a nossa pele aparente mais jovem e radiante. Então, não só a pele da face, mas a pele do corpo todo. Usem e abusem dos antioxidantes. se estão conseguindo entender, tem alguma dúvida? Por enquanto, não tem nenhuma dúvida, não. Tá tranquilo? Ok. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora, então, sobre a foto-documentação. Ah. Como é que ela chama? Cleonice. A Cleonice comentou na nossa última aula que ela, que vocês tiveram aquela palestrinha, eu não sei se estava todo mundo presente na palestra do William que ele falou sobre foto-documentação. De qualquer forma, eu vou falar um pouquinho também sobre isso, tá bom? A foto-documentação ela é muito importante na avaliação clínica do cliente. Por quê? O cliente se vê todo dia, ele todo dia se olha no espelho, ele faz o procedimento e fala nossa, não está dando resultado. eu estou fazendo, fazendo, não estou vendo melhora. Na hora que você faz a montagem do antes e do depois que ele vai perceber o tanto que já melhorou. Por isso que é importante a gente ter essa foto-documentação. Outra coisa também é que a foto-documentação ela vai nos proteger caso ocorra algum incidente, vamos dizer assim. A pessoa já estava com algum hematoma, você fez a foto-documentação, está lá no antes, tirou a foto da cliente no antes, ela já estava com um hematoma, fez a massagem nela, a moça foi para casa, chegou falando que você tinha deixado ela com hematoma. Eu disse, não, não deixei, você já estava dela, não, não estava, daí você mostra a foto para ela. Então, é um jeito de você estar se resguardando também quanto a isso, né, do cliente falar que foi você que fez alguma coisa que ela já estava e não tinha percebido, não tinha reparado, até mesmo alguma cicatriz, então é sempre legal estar fazendo essa foto-documentação, tanto facial quanto corporal. Hoje em dia, atualmente, a foto-documentação digital, ela está muito presente na área da saúde, né, como um recurso tecnológico e vem facilitando os aspectos da relação dos registros de imagem. A foto-documentação é um instrumento com a finalidade de comparar o resultado, né, das análises de progressão do tratamento, além de servir como meio de divulgação também, né, faz um marketing para a gente. Hoje, é muito utilizado pelos profissionais e tem essa função de atuar como testemunha contra qualquer alteração pré, durante ou pós tratamento. A sua realização transmite maior confiança, segurança e credibilidade no trabalho que vai ser executado. Né, isso aí, tudo que, mostrando a importância de se fazer essa foto-documentação. Segundo o Borges, né, no estudo de 2006, ele, para a realização dos registros fotográficos, é necessário ter como referência alguns parâmetros indispensáveis para que o registro tenha maior fidelidade, de forma a não ocasionar diferenças entre as imagens nos diversos momentos do tratamento. Assim, servindo de instrumento de verificação de um determinado tratamento estético. É necessário que vocês, como profissionais, sigam um protocolo toda vez que for fazer o registro fotográfico para poder facilitar essa comparação. Então, está sempre trabalhando com a mesma posição, o mesmo ângulo, o mesmo fundo, a mesma lingerie. Então, tudo isso vai facilitar, vai ser um protocolo para facilitar a comparação de uma foto para a outra, para poder ver o resultado do seu procedimento. Vitória, só fazer uma observação que é sempre lembrar também de pedir autorização do cliente por escrito, para não ter perigo de você querer divulgar alguma coisa assim e a pessoa achar ruim processar, né? Sim, verdade. Mesmo por escrito, a gente tem que, porque geralmente eles colocam na ficha de anamnese, tem lá no finalzinho da ficha de anamnese falando que libera o uso de imagem, mas é raro as pessoas lerem a ficha de anamnese para ser inseto. Então, mesmo a pessoa tendo assinado a ficha de anamnese, é bom, depois de você fazer a montagem, falar, olha, eu posso divulgar? Eu posso te marcar? Nem sempre as pessoas vão te marcar, mas deixam divulgar. Olha, pode divulgar, mas não me marca, não. Tá? Então, você tem que pedir essas duas autorizações. Obrigada por ter lembrado isso, é um detalhe muito importante. Por nada. Aqui, nesse slide, eu coloquei para vocês algumas orientações para fazer a fotodocumentação de uma forma mais adequada, né? Tentar manter o cenário o mais neutro possível, para não tirar o foco, né? Para o cliente ser o objeto principal. Se tiver muita coisa ao redor, as pessoas vão prestar atenção do que está ao redor, né? A bagunça da sala, vai ver a maca, se a maca estiver na frente, estiver do lado. Então, é melhor deixar um espaço limpo, livre, sem nada atrás, né? referência neutro para facilitar a fotodocumentação. Então, evitar elementos no cenário que levem à distração do leitor, como relógios, equipamentos, mesas, cadeiras. O fundo deve ser o mais neutro possível, né? Sem ser repetido em todas... E tem que ser repetido em todas as fases do registro fotográfico. Então, tem que ser sempre no mesmo lugar. de preferência, uma única cor, né? Se for numa parede com uma tinta, essa tinta não pode ser brilhante, porque senão, na hora do flash, ela vai explodir, né? Vai ficar o brilho ao redor da cliente e vai tirar o foco. O qual pode ali atrapalhar a qualidade da foto. O mais indicado, se for fazer o fundo, né? Compor, é o azul celeste, para poder registrar a imagem, independente da variação do tom da pele do cliente. Também tem isso. Se a pele do cliente for igual à cor do fundo, vai sumir o cliente na hora da foto. Então, tem que tomar cuidado também com essa questão do fundo, tá? é desejável que o ângulo do equipamento, né? Como o celular ou a máquina fotográfica, esteja a 90 graus ou o mais próximo desse ângulo, para a câmera não ficar inclinada, né? Porque, às vezes, a gente inclina um pouco e muda a realidade, né? Faz aquela ilusão de ótica. Então, a máquina tem que estar sempre reta, né? O celular tem que estar sempre reto a 90 graus em relação ao corpo, tá? A posição que a região deve ser fotografada deve ser em posição neutra, para que não haja distorção das dimensões reais. Por isso que tem que estar o celular ali em 90 graus. Frequentemente são vistas, a gente vê muito isso na rede social. Tira a primeira foto em pé e a segunda foto deitado. Não é a mesma coisa. A gente sabe que deitada a barriga some, né? Em pé a pessoa fica com barriga e deitado não. Então, tem que ser sempre na mesma posição e de preferência em pé, tá? Se vocês forem tirar foto, é em pé. Um exemplo, se você for fazer uma fotografia da face, né? Com a flexão do pescoço, né? Da cervical. Pode-se dar a impressão de que tem uma retração da mandíbula. Ou uma imagem fotografada muito próximo. Dá a impressão de que a região é maior, né? Se você der zoom numa foto e na outra você não dá, dá a impressão de que uma perna é menor, outra perna é maior. Então, tem que ser sempre do mesmo, com a mesma, do mesmo jeito, a mesma posição sempre que você for fazer. É legal você estar utilizando um tripé ou um suporte. O pessoal está usando muito agora os ring-likes, né? Que é excelente, porque você vai manter ali a mão, o telefone preso ali e vai evitar que a foto fique tremida ou que foge ali do foco, fora do foco. E o legal também do ring-lite é a luz. Você lembra, não sei se vocês lembram, que o William falou pra gente sobre a lâmpada e tinha que ter uma lâmpada direcionada pro cliente e daí a nitidez da foto era muito maior? Sim, lembram. Legal, legal, ótimo. E foi muito bacana aquelas dicas que ele deu pra gente. Tem também a regra do terço, que ele também falou quando foi lá falar com a gente, né? Que a forma mais frequente, né? Mais utilizada e auxilia nesse enquadramento. Que a gente pode priorizar determinada região que a gente quer que seja visualizada. Nessa regra a gente tem que dividir a imagem em duas linhas imaginárias na vertical e duas na horizontal, ficando nove pequenos quadrados. Vou mostrar aqui, ó. O ideal é que a imagem fique posicionada dentro desse campinho central, que é o que eu quero que dê evidência. Então, sempre tentando ali centralizar aonde eu quero dar evidência. Então, eu faço essa linha imaginária. Eu divido a minha tela em nove quadradinhos, né? Duas linhas horizontais, duas linhas verticais e o quadradinho do centro é o terço, né? Um terço. Então, a gente vai e centraliza ali a imagem que eu quero dar um foco, né? Dar prioridade ali. A câmera na horizontal ou na vertical? Isso vai depender, né? Qual que é melhor, na vertical ou na horizontal? Isso vai depender da região que eu quero tirar a foto, da região que eu quero, que eu pretendo tirar a foto. sempre escolha a direção na qual a imagem fica melhor enquadrada naquela regrinha dos nove, tá? Do terço. A posição mais indicada para a fotodocumentação é a frontal, lateral e diagonal a 45 graus. Tanto do lado, né? Tanto da direita quanto da esquerda. lembrando que quando a gente faz essa rotação, o modelo deve mover o corpo e não só a cabeça, né? Tem que mover todo o corpo para a lateral para a gente poder fazer essa fotodocumentação não só facial, mas também corporal, Se a gente for fazer a realização da avaliação, a gente tem que incluir a posição posterior também. Olha aqui o... a variação para a fotodocumentação facial. Frontal, lateral, com a angulação ali de 45 graus dos dois lados, tá vendo? desse jeito a gente consegue padronizar as fotos. A gente consegue fazer um antes e depois, de um jeito mais fácil de comparar os resultados. Preferencialmente, a gente pede para a cliente vir sempre com a mesma roupa para a gente poder comparar. se ela foi de lingerie fio dental na primeira foto, na segunda foto ela tem que ir com a mesma lingerie fio dental. Por isso que a gente tem que sempre pedir para a cliente, olha, na próxima sessão a gente vai tirar a foto do antes e depois. Vem com a lingerie do primeiro dia, você lembra qual é? você mostra a foto do antes para ela recordar qual foi a lingerie que ela veio para poder ficar mais fiel à primeira foto, para o antes depois ficar mais bonito. A gente não pode esquecer também que é importante lá o que a Natália falou, nem sei se foi a Natália, gente, eu só escutei a voz, eu não vi o nome, mas vocês acabaram de falar sobre o termo de autorização da imagem, do uso da imagem, isso é importantíssimo. O pescoço e o dorso? Foi a Camila. Desculpa, viu? É porque aqui eu só escuto a voz, eu não estou vendo, não aparece para mim quem é que está falando, eu estou no telefone e não me mostra quem é que falou. Eu só vejo a foto presa. Eu também não vi não, eu só ouvi a voz, eu estou chutando, eu acho que foi a Camila. As vozes de vocês são tudo parecidas, só a da Daniela que é diferente, que tem sotaque. Foi eu sim. Mas foi uma observação muito bem feita, parabéns. Obrigada. o pescoço, né? O pescoço deve estar, né, o pescoço e o dorso devem estar sempre retos, sem flexão ou extensão, né, sem olhar muito para cima, nem abaixar um pouquinho o pescoço, né, em relação à coluna cervical, por causa do olhar, né, para não ficar com papada ou esticar demais, tá? e isso também influencia na foto depois. Posicionamento da câmera é o mais frontal possível, né, o mais reto possível em relação à modelo, para evitar que ela fique mais alta ou mais baixa, porque o ângulo na foto muda tudo, né, a selfie. se você vai ter uma selfie com a mão, né, reta ou colocar a mão mais para cima, tirar foto de cima para baixo, você fica com uma cara, né, você emagrece. Quanto mais alta você pôr a câmera, mais magra você fica. Se você tirar foto de baixo para cima, você vai engordar, né, vai mais papada, vai aparecer. Então, o ângulo numa foto é tudo. Onde a gente vai fazer? fotodocumentação tem que ser a realidade. Infelizmente, não pode colocar a câmera mais alta para emagrecer porque não é a realidade. Então, a gente tem que colocar ela reta, né, o mais reto, o mais alinhado possível. A gente tem que direcionar a câmera do modelo mais ou menos um metro para poder tirar a foto da face e é legal a gente estar fazendo a demarcação no piso para toda vez você tirar no mesmo lugar, com a mesma distância. O posicionamento do cliente também tem que se fazer, faz diferença ali na foto. É um ideal que o cliente, né, que o indivíduo esteja numa distância de 70 centímetros do fundo. O cliente não pode estar encostado na parede e também faz diferença na foto. A iluminação também é muito importante para ter uma qualidade de imagem legal, né. Luz de mais ou luz de menos vai interferir no resultado do trabalho, né, com a luz em excesso vai mostrar rugas, cicatrizes, então não é interessante. E luz de menos a gente não consegue visualizar, não consegue ver o que realmente a gente quer ver. Celulite, então, uma gordura, uma flacidez, a gente não consegue visualizar direito. Tranquilo até aqui? Para mim, tudo tranquilo. Para mim, tudo tranquilo. Mais mole do que isso, mais mole do que isso, só mamou maduro, né? Tá facinho, facinho. Alguém lembra de mais alguma coisa que o William falou e quer quer colocar, quer falar? Não, não estou lembrada de nada, não. Beleza, então. Na segunda-feira, o conteúdo de hoje era esse, tá, meninas? Na segunda-feira, eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar e vou enviar para vocês da... aonde que a gente faz a medição, né? Com a fita métrica. A Cleonice estava reclamando que não tinha jeito de ver, né? Então, eu vou filmar para vocês aonde é que tem que colocar o lugar certinho para fazer, tirar as medidas para ficar padronizado, tá bom? na segunda também, nós vamos ter uma aula diferente, vai ter a Karina junto com a gente falando sobre oratória e vai ser excelente porque vai ajudar na hora de falar com o cliente, né, na hora de fazer essa avaliação, essa entrevista, a primeira entrevista com o cliente, para a gente conseguir se vender, né, para vender o seu serviço para o cliente, conseguir orientar melhor o cliente de uma forma mais eficaz, vai ser muito bacana, espero que todas vocês consigam participar na segunda-feira na aula, tá bom? um excelente final para vocês Obrigada, você também Obrigada Eu também Obrigada Obrigada Boa noite, amores, excelente fim de semana, aproveite e assista Boa noite Beijo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vitória Tchau, tchau, boa noite Até Tchau Tchau